Olá, você está acompanhando pela NBR a cobertura da visita da presidenta Dilma Rousseff à Europa. A presidenta Dilma já está em Sófia, na Bulgária, para uma visita oficial de dois dias. Bom, você está vendo aí imagens da chegada oficial da presidenta Dilma Rousseff. Ela foi recebida pelo presidente George Parvanov com honras militares nessa praça, que é a Praça Alexander Nevsky. A intenção desse encontro é tentar aumentar a possibilidade de investimento do Brasil. E agora, uma homenagem que a presidenta Dilma Rousseff presta aos soldados búlgaros desconhecidos com um minuto de silêncio. Esta praça tem esse nome em função de um líder da Rússia medieval, que foi canonizado como santo pela igreja ortodoxa russa em 1957. Bom, e a repórter Aline Bastos acompanha a viagem da presidenta. Da Praça Alexander Nevsky, a presidenta Dilma Rousseff e o búlgaro George Parvanov vieram aqui para a sede da presidência para a foto oficial e uma reunião privada. Os ministros dos dois países também participam desse encontro num segundo momento. Logo em seguida, os dois presidentes assinam atos e fazem uma declaração à imprensa. De Sófia, na Bulgária, Aline Bastos. Bom, acompanham a delegação brasileira, empresários dos setores de energia, aviação, infraestrutura e agronegócio, que participarão também da conferência sobre a experiência brasileira em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentável. A visita serve também para estimular a cooperação esportiva em função dos Jogos Olímpicos de 2016. Além disso, serão discutidos meios de incrementar o intercâmbio comercial. O fluxo comercial com a Bulgária foi de 147 milhões de dólares no ano passado. E neste ano, até o mês de agosto, foram registradas trocas nos valores de 113 milhões de dólares. Bom, neste momento, você vê aí imagens da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da República da Bulgária, Jorge Parvanovi, na sede da presidência, onde foi feita a foto oficial de recepção. E, nesse momento, eles seguem, então, para uma reunião privada, onde eles devem discutir aí vários assuntos, entre eles as questões das propostas de tratar da cooperação em várias áreas, que são os implementos das relações bilaterais entre Brasil e Bulgária. Bom, e a repórter Alíri Bastos aproveitou para conversar com os búlgaros sobre a expectativa da visita da presidenta Dilma Rousseff ao país. O Seja Bem-Vindo veio em Búlgaro. Lubov Dimitrova Mixeva é dona de uma banca de revistas no centro de Sófia, a capital da Bulgária, e mostra que a vinda da presidenta Dilma Rousseff já é matéria nos jornais locais. Muita gente conhece ela e se orgulha, disse Lubov. Muitas pessoas sabem. Estou orgulhada dela. Não longe dali, Silvana Jordana, vendedora de artigos regionais, disse que gosta muito do Brasil e que está ansiosa para ver Dilma Rousseff em Sófia. Nós esperamos para ver Dilma Rousseff em Sófia. Sófia é uma das capitais mais antigas da Europa. A história narra relatos do século VIII a.C. Hoje a cidade é o centro econômico, administrativo e cultural da Bulgária. O país tem chamado a atenção de muita gente que vem para cá em busca de trabalho por causa das multinacionais que operam no leste europeu. Bom, os compromissos oficiais da presidenta Dilma Rousseff devem começar já nesta quarta-feira. O governo brasileiro quer fortalecer o diálogo com a região e também explorar maiores investimentos brasileiros, sobretudo a aeronáutica e também com relação a veículos. A presidenta Dilma Rousseff também deve se encontrar com familiares na cidade de Gábrovo, a cerca de 200 quilômetros da capital do país. O intercâmbio comercial entre Brasil e Bulgária atingiu 147 milhões de dólares em 2010. Mas os dois países querem aumentar essa cifra. Para isso, segundo o Ministério das Relações Exteriores, estudam a possibilidade de acordos, em particular no agronegócio quanto à produção de fertilizantes e também na área de transporte, depois que a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, vendeu quatro aviões para os búlgaros. Há também previsão de venda de ônibus brasileiros para o país da Europa Oriental. Os assuntos estão na pauta da conferência empresarial entre os dois países nesta quarta. Nós esperamos que esse relacionamento que agora se inicia possa depois render mais frutos. haverá representantes da Embraer na delegação da presidenta. Uma companhia brasileira da indústria de ônibus está vindo também na delegação da presidenta, Marco Polo, também procurando oportunidades de negócio porque há uma grande necessidade na Bulgária de a renovação da frota de ônibus. E de acordo com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a Bulgária é grande produtora de girassol, o que pode ser bem-vindo em solo brasileiro. Está começando a se expandir no Brasil em algumas regiões. Então, o cerrado está começando a avançar. É uma planta que tem uma resistência à tolerância, à déficit hídrico, à seca, à pouca água. Então, ele entra como uma cultura provável de safrinha no Brasil. Então, como a gente tem muitos biomas, muitos locais diferentes no Brasil, o girassol pode compor o nosso sistema de produção sem problema nenhum. Bom, a gente pode voltar a qualquer instante, então, com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bulgária. Ela ficará dois dias na Bulgária e depois segue para a Turquia, fechando na Turquia sua viagem de sete dias à região da Europa. Por hora é só. Continue com a gente. NBR TV do Governo Federal. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti